O Gerar, grupo especializado em reprodução aplicada ao rebanho, completou 15 anos de existência e ao longo desse tempo tem contribuído para a evolução da reprodução aplicada ao rebanho, com foco principal em viabilizar a ferramenta IATF. A IATF é uma ferramenta importantíssima, pois ajuda a ter eficiência e ganhos genéticos nas condições de pecuária do Brasil, seja de corte ou seja de leite. E a contribuição do grupo é levar cada vez mais melhores resultados, melhor eficiência dessa ferramenta e também viabilidade na prática do campo, porque não só é trabalhar a técnica, mas que ela seja viável para a sua aplicação. Então com os 9 milhões e meio de dados estudados no corte e mais de 300 mil dados estudados no leite, cada dia vem se aperfeiçoando e melhorando a eficiência dessa técnica. E o grupo tem uma importante missão também em aumentar a eficiência da reprodução, que nos demanda muito um efeito de sustentabilidade, ou seja, mostrar que somos eficientes e produzir alimento para o mundo.